Hoje é um dia de alegria para nossos formandos, para nossos pais, nossos avós. Por isso, dedicamos a todos vocês que acompanham o nosso crescimento, que educam para a vida. Essa felicidade que estamos sentindo, vamos nos esforçar para sempre se orgulharem de nós. Obrigada. Dedicamos aos nossos pais, em especial ao nosso amor, ao nosso reconhecimento e ao nosso futuro. Vocês são nosso maior tesouro. Obrigada. Convidamos também o padrinho da turma, Sávio Levi de Araújo, para deixar a sua mensagem.